Criminosos que furtam um trailer de comidas típicas em São Paulo são procurados. Veja na câmera de segurança a ação dos ladrões. Eles fingiram ser parentes dos donos para não levantar suspeita. Agora as vítimas, claro, estão desesperadas, já que esse era o sustento da família. E a tranquilidade com que eles fazem, engatam ali esse trailer e levam embora. Balança a reportagem. Era de noite quando os criminosos agiram. Eles fingiram ser da família de cozinheiros para não serem descobertos. Eram ao menos três suspeitos. Eles usaram o carro prata para guinchar o trailer. Em seguida, fugiram. A gente estava em casa, dormindo, e ligaram para a gente perguntando se a gente tinha vendido o trailer. E a gente falou que não, que a gente não tinha vendido. E aí a pessoa falou, então vem porque o seu trailer foi roubado. Porque saíram levando com luz, com tudo, arrastaram com tudo. A nora da dona do trailer, Natália, conta que esse era o sonho da sogra. Vender comidas típicas da América do Sul. E eu falei para ela, isso dá dinheiro. E a gente começou vendendo taco. Aí a gente vendia a sopa, porque os colombianos, eles comem muita sopa. No café da manhã, no almoço, na janta. Depois de muita dedicação e trabalho, a família finalmente conseguiu comprar o trailer. Mãe, filho e a esposa dele juntaram todas as economias que tinham e investiram 27 mil reais. Mais as coisas que depois a gente foi também comprando. Fogão industrial, geladeira, máquina de fazer crepe. Mas depois de todo esforço, planejamento, o sonho de vida, o ganha-pão da família foi destruído. Tristeza, olhar para tudo que a gente correu, para tudo que a gente batalhou. Tudo que a gente fez, suou, ralou, muito, muito. O trailer ficava estacionado na região da Liberdade, em São Paulo. O trabalho sustentava uma família com seis pessoas. Segundo a Natália, o local nunca foi alvo de roubo ou furto. Somando o valor de todos os equipamentos que estavam dentro do veículo, o prejuízo pode ultrapassar 50 mil reais. Natália não sabe como vai ser daqui para frente. Ele não tinha placa, entendeu? Então fica difícil. O carro, a gente já viu alguns lugares que forneceu a placa, está clonada do carro. O esposo dela é autista e ajudava no trailer. Depois do roubo, ele tem ficado nervoso. Então eles ficavam dando troco, entendeu? Às vezes precisava comprar alguma coisa que ficou faltando no mercado, ele ia, levava. Então isso ocupava a mente dele. E além de tudo isso, a dona Nancy, dona do trailer, precisa do dinheiro que ganhava para pagar o tratamento de uma pneumonia. Ela passava muito mal, às vezes não conseguia estar sempre abrindo. O drama da família é como o de muitos, que lutam com um trabalho duro para conquistar uma vida digna. Eles estavam orgulhosos de vencer aqui em São Paulo. E agora, só pensam em como recuperar o trailer. A gente está perdido, sem rumo, sem direção. Eu, nesse momento, estou perdida. Eu estou... Abri um buraco na minha frente, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Não é difícil te encontrar e a gente está aqui à disposição com as nossas redes sociais para que você possa participar.